E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeos de questões comentadas aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva já agora e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder ajudar o nosso trabalho. Lembrando também que você pode seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando como também no arroba Igor Júlio Prof. Pois lá, além de vocês acompanharem as postagens, participar de lives, pode aprender a muito mais e, claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que também é postado. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui algumas questões para a gente poder praticar. Então já prepara aí para poder fazer a anotação das dicas e não perder nenhuma delas, tá bom? E a primeira questão é sobre anatomia. E ela diz o seguinte. O tórax faz parte de qual divisão esquelética? E aí, qual é a alternativa que você marcaria? Letra A, B, C ou D? Qual seria a resposta correta? Ora, se você marcou aí a letra A, onde diz esqueleto axial, a sua resposta está correta. A caixa torácica, por sua vez, ela é, ali faz parte em relação ao esqueleto axial. As duas divisões esqueléticas são apendicular e axial. No entanto, a apendicular é os membros superiores e inferiores. Já o esqueleto axial é crânio, coluna vertebral e caixa torácica. Sendo assim, a letra A é a alternativa correta. Anotou isso aí? Eu espero que sim. Vamos então agora para a segunda questão. E que tal falarmos um pouco agora sobre física em radiodiagnóstico? Calma que não tem cálculo. Se liga só na pergunta. Dentro da ampula de raio-x, contém um tubo onde são gerados os raios-x. Quantos lados tem um tubo de raio-x e quais são eles? Letra A, 3, anodo, catodo e ponto focal. Letra B, 2, anodo e catodo. Letra C, 2, filamento e alvo. Ou letra D, 2, anodo giratório e anodo fixo. E aí, quantos lados e quais são esses lados em relação ao tubo de raio-x? Letra A, B, C ou D? Qual alternativa você marcaria? Ora, se você respondeu aí a letra B, onde diz 2, anodo e catodo, a sua resposta está correta. Afinal de contas, dentro do tubo de raio-x, eu tenho um polo positivo, que é o anodo, e eu tenho um polo negativo, que é o cátodo ou catodo. E aí, basicamente, dentro, em relação ao tubo de raio-x, tem os outros componentes. Como, por exemplo, no anodo, eu tenho um alvo, e no cátodo, eu tenho o filamento, que é por onde são produzidos elétrons e, respectivamente, os fótons de raio-x. Sendo assim, dentro do tubo de raio-x, eu tenho dois polos, ou dois lados, cátodo e anodo. Anotou isso aí? Eu espero que sim. Vamos, então, agora para a terceira questão. Você saberia, em responder, qual é o movimento de respiração que a gente deve fazer para poder prender na inspiração ou na expiração? Como assim, professor? Do que é que você está falando? Se liga só nessa terceira questão. E ela diz o seguinte. Para estudos radiológicos da coluna vertebral, é importante orientar o cliente, no caso, o paciente, a fazer uma determinada manobra de respiração. Esta manobra é conhecida como, letra A, apneia, letra B, dispneia, letra C, respiração apenas pela boca, ou letra D, respiração apenas pelo nariz. E aí, qual a alternativa que você marcaria? Letra A, B, C ou D? E aí, qual seria a resposta? Ora, se você marcou aqui a letra A, onde diz apneia, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o movimento de apneia é quando o paciente para o movimento de respiração de forma voluntária. E aí, existe a apneia inspiratória, que geralmente é utilizada nos exames de tórax, e a apneia expiratória, que também pode ser utilizada para o exame de tórax e coluna, entre outras estruturas. No entanto, para algumas estruturas ósseas, como coluna vertebral, região do ombro, externo, clavícula, crânio, geralmente a gente faz uma apneia respiratória, apenas para que não possa ter o movimento da respiração, e também que evite ali o movimento durante a realização da imagem, o que pode causar aí uma breve distorção radiográfica. Logo, a resposta da letra A é a resposta correta, apneia respiratória. Se você quiser aprender mais sobre o que é uma inspiração, expiração, e como ela é aplicada, vou deixar aqui um vídeo aqui nos cards para vocês verem, tá certo? Aqui, assistir aí como é dada essa respiração, e que é bastante utilizada principalmente nos exames radiológicos, tá bom? Bom, e aí, o que vocês acharam das questões? Gostaram? Eu espero que sim. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, ou alguma curiosidade, basta deixar aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder. Pois, o nosso objetivo aqui é compartilhar o máximo de conhecimentos com todos vocês. E se vocês quiserem questões exclusivas e específicas, deixa aqui embaixo algum tema, que a gente vai produzir questões desse tipo, tá bom? Eu encontro com vocês, então, na próxima semana. Lembrando que tem vídeo novo aqui, toda terça e toda quinta, às sete horas da noite. E live aos sábados. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, e eu te encontro no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto